Junkin' Your Best Toma aqui Rolo, rolo, pode desligar Todos nós vamos nos perder Eu sempre amei esse amor Eu nunca amei você Eu não quero Dançar Qualquer não tem Coração Eu não quero Não quero se despejar Por alguém que já foi igual De repente tudo se foi Será que temos tempo pra mais dois? Eu nem quero descobrir Onde se inventar e dar daqui Não, não, não Eu não adianta mais Eu não me sinto vivo mais Não, não, não Eu não adianta mais Eu não me sinto vivo mais Eu não me sinto 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 mais Quando o sol não pode desligar Todos nós vamos nos perder Eu sempre amei esse amor Eu nunca amei você Eu não quero Eu não quero Dançar Dançar Com quem não tem coração Não quero Me expressar Por alguém Que já foi em vão Quando os holofotes desligarem Todos nós vamos nos perder Todos nós vamos nos perder Aberti Amém Obrigado.